Agora, bora lá. Vamos ver nisso aí. É uma gameplay normal, então... Não vou usar nenhuma arma especial aqui. Não sempre faço, né? Vamos... Certo, por gente. Tiro um tiro. Mano. Vai aparecer outro? Nossa. Ih, morri. Não. Nossa, que merda. Eu ia acertar o S. O cara ainda bem ali? Ok, fui um. Ai, meu Deus do céu. Me salvem. Me salvem. Meu Deus. Meu Deus, deu certo. Não. Ué. Pesa, né? Mano. Ok. Eu não vou puxar. Porque tem 300 caras ali. Pera aí. Mano, não precisa ser flint, né? Beleza. Aí já não é flint. Aí monta em top na boca, né? Ah, meu Deus do céu. Corre. Mano, me deixa em paz com a moto em top. Por Deus. Cara, como eu dei a moto em top, né? A facilidade de usar essa arma, né? Não, que merda. Foi bom, foi bom. Os caras tão tudo indo a B, velho. Fala que eu tava na resposta deles também. Aí é... Complicadíssimo pra mim também. Era porque dá recusa. Pegar o orb aqui. Ó, ali. Beleza, né? Era pra eu decidir pular duas vezes, velho. Será que eu não quero ali? Não. Boa. Não. Um cara aqui, velho. Ah, foi massa. Ok, foi mais um. Ah, meu Deus. Corre. Pera aí. O cara mandou um pis de amizade. Beleza, velho. Ah, agora eu morri. O que é isso, mano? O que é isso, velho? Acho que a gente vai dar mercy ainda. Nossa. Se o meu ultimate morrer duas vezes... É GG, easy, velho. Acho que agora já era no numbers. Vamos ver. O que é isso, né, velho? Ok. Pou pagado. Ok. WTF? Rapaz, eu tô muito morto. Nossa senhora. Meu Deus. Meu Deus. Tá reando tudo cheiroso. Boa. Ah, meu Deus do céu. Famosa. Mota de top ali. Quase que super. Vou esperar só um pouco. Antes que eu morro aqui. Mano. Mota de graça. Vamos ali também. Ok. Quase. Quase. O cara tá super ainda. Será? O cara... O cara de... Mano, o cara tá super ainda, vem. Mano, o cara tá parado na janela, vem. Espera até ver o... Não, 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 não! Vou ficar na minha frente aqui. Vou tomar uma topada. Mais um. Mais outro. Mano, esses caras estão aqui na minha frente, velho. Cadê o cara, velho? Nossa, velho, que merda. Vou ficar com um tiro, velho. Mano, que merda, velho. Tem uns caras que devem estar indo na B, já. Tem uns caras que devem estar indo na B, já. Ah, meu Deus. Nossa, que merda, velho. Eu não vi o cara na esquerda. A gente vai ganhar. Vai estar acabando, já. Vamos ver se eu consigo pegar mais ou menos uma kill. Não, nem isso que eu consegui. Vamos ver quantas kills não era. Foi uma partida muito boa, velho. Acho que foi uma das minhas melhores partidas de sniper. Vamos ver quantas kills. 48 kills. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pelo suporte que a gente está tendo aqui no canal. E é isso, galera. Se inscreveu para mais. Eu quero assistir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.